Então meninas, hoje eu estou no pavilhão da Takada Hoje eu venho compartilhar os preços das roupas, dos produtos Mostrar os bobs, as lojas Eu espero que vocês gostem Já deixa o like, se inscreva no canal Então bora comigo nessa jornada de hoje Bom meninas, agora eu estou na predileta Eu vou mostrar alguns modelinhos que chegou da predileta O batom está bem onde é que não é papá, né? E eu espero que vocês gostem Eu vou estar aqui compartilhando os modelos com vocês Então meninas, outros modelinhos de sandália aqui na predileta Ó, tem um neon que está super em alta no verão Uma sandália mais linda que a outra Bom meninas, agora eu estou no box deles Ó, tudo roupa masculina, R$35 Olha que lindo Ele é R$25, o top é R$10 Olha que lindo esse outro R$25 também Aqui no box, R$63 no pavilhão da Takada Bom meninas, eu estou no box R$19 do pavilhão Ó, o bom que aqui já tem uns preços Pra estar mostrando pra vocês Ó, box R$19 no pavilhão Bom meninas, estou no box R$56, ó R$45 esses modelinhos, ó Gente, ombro a ombro Tem um mais lindo que o outro Bom meninas, qualquer uma aqui é R$10 E as plus é R$15, ó Tem até o nome dela é Jennifer Já está disponível aqui nas lojas do pavilhão Na Feira dos Goianos, ó Essas aqui já é R$15 Meninas, já no box R$47, ó Tem essas blusinhas, ó Ó, no box R$47 Essas blusinhas, tudo de promoção Bom meninas, estou na loja da Flavestilo No box R$28 do pavilhão Ó que lindo esses conjuntinhos Ó, R$65 esse daqui do Tucano R$55 esse mais curtinho R$20 o body E a calça R$45 Ó meninas, R$25, R$20 Tudo aqui na Flavinha No box R$28 No pavilhão do Atacada Qual é o box, moça? R$33, R$34 Tô aqui na banca de biju Na pavilhão Ó, são R$3 Tem alguns de R$5 Ó, alguns de R$5 Um mais lindo que o outro Bem detalhado É uma ótima opção de presente também Essas pochetes Tá R$18, ó Tem umas bolsinhas aqui de R$20 Num pavilhão do Atacado Tem umas outras opções também Essas aqui de baixo tá quanto? Essas aqui tão R$20 R$20, ó Bem legalzinha E cabe bastante coisa Galera, R$20 essas mochilinhas Olha que linda Tem para os baby também, ó Uma mais linda que outra Vocês encontram aqui no pavilhão do Atacado Na Feira dos Goianos E as maiores informações eu vou deixar na tela pra vocês Ó meninas, tô na loja aqui, ó Qualquer um é R$10, ó E a moça corre pra não aparecer Olha que tanto Olha o tanto de opção de cropped Neon, brancos, mais básicos Tudo R$10, ó É linda essas cores neon Super a cara do verão Ó meninas, R$20, tá quanto o shortinho? R$35 E esse? Tá quanto? Esse também É R$35, ó Ah sim, é o mesmo modelo R$35, esse ali já é R$45, ó Um vestido longo É um macacão, quero dizer Bom meninas, tô no box R$215 Aqui no pavilhão Ó, R$35, esses tênis, ó Tem até que numeração? Tendendo do R$34 ao R$39, ó Olha o tanto Bom meninas, olha que luxo R$15, qualquer peça Uma mais linda que a outra Meninas, ó Qualquer top aqui, ó Cropped R$10, uma cor mais linda que a outra Não tá te mostrando Relaxa Bom galera, nesse box aqui Qualquer um desses sai R$15 no varejo E R$10 no atacado Um mais lindo que o outro Meninas, já nesse box aqui Qualquer um desses aqui São R$25, ó Que lindo É R$20 qualquer óculos Aqui no pavilhão do atacado E eu plena de novo Eu tô muito blogueira hoje Tô anotando tudo Pra colocar os endereços pra vocês Bom meninas, tem esses modelos de blusa aqui, ó Uma R$20, ó Uma mais linda que a outra Aqui na assessoriza E no pavilhão do atacado Deixa eu esquecer dos rapazes, ó R$25 na Primewear Aqui no pavilhão do atacado, ó Tem umas que também serve pra mulher, ó Tem muita coisa masculina E tem aquelas outras blusinhas ali E a mulher tá correndo Ó Caramba, gente Olha isso, que lindo R$40 Olha aqui tudo R$40 aqui no pavilhão No box 81 E esses aqui é quanto, moço? R$40 também, meninas Tô apaixonada Que lindo, meninas Esse tá quanto? É qualquer um, é R$35? Esse é R$45, meninas Olha que lindo Qual é o box? R$283 E tem várias outras opções lá, ó Olha eu toda plena Olha que lindo Tem muitas cores, então as cores do G Aqui é R$10 no atacado E R$12 no varejo As frases são bem legais Ó É na Laura Moraes As blusinhas A t-shirt Que eu não sei falar direito Ó R$12 no varejo Tem esses outros modelinhos também, ó Eu amei essa blusa Amei Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe seu like Já se inscreva no canal Compartilhe com os seus amigos Se gostam desse tipo de vídeo E é isso Então até o próximo vídeo Big beijo E tchau, tchau Espero que gostem